E não dá E não dá Combinar a ser A gente traz e vê Eu não vou ficar Chorando por você Não podia Nem te procurar Se você quiser Sabe onde encontrar Você foi, você foi O sonho mais bonito Do que eu já tinha Você foi, você foi A emoção que eu mais sentia E não sei, não sei O que vou fazer Na minha vida Não só vou chamar A noite de você Eu queria ter você comigo Já dançaria com a madrugada Dividindo-te Com a minha dose De prazer Eu queria A sua cidade eu vou Te levar Minha fantasia É por isso que eu Que eu já tinha Se inscreva no canal Não tem nada assim A gente não se vê Eu não vou ficar Chorando por você Não vou te ligar Nem te procurar Se você quiser Sabe onde me encontrar Mas se fosse Você não vai ter O que eu já te vi Mas se for Você não vai ter O que eu mais sentia E você não vai ter O que vão fazer Na minha vida Com o seu amor E a fé De você Eu queria E você não vai ter Você não vai ter O que eu já te vi É interessante Até o que eu já te vi Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.